Olá, eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Entender Direito, um programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça que traz a debate temas de grande relevância da legislação infraconstitucional brasileira e que fazem parte da rotina de julgamentos do STJ. Aqui comigo, Samanta Peçanha. Tudo bem, Samanta? Olá, Tiago. Tudo ótimo e contigo? Tudo bem, Samanta. Hoje, nós vamos falar sobre planos de saúde e a jurisprudência do STJ. Cuidar da saúde é um direito de todo cidadão e um dever do Estado. No entanto, diante das dificuldades do poder público em oferecer um serviço de qualidade para todos, quem tem condições de arcar com os custos acaba optando pela rede privada, que geralmente oferece atendimento mais rápido e com mais qualidade. Pois é, Samanta. Mesmo assim, questões sobre consultas, tratamentos, cirurgias e até fornecimento de remédios acabam parando na Justiça e muitas delas chegam ao STJ para definição. E os julgamentos do Tribunal da Cidadania geram jurisprudência que norteiam as demais cortes do país. Hoje, a gente vai entender direito sobre os impactos da judicialização da saúde suplementar no Brasil e o que é compreendido pelo poder judiciário, em especial pelo STJ. E para debater esse tema com a gente, nós convidamos o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, João Rebouças. Seja muito bem-vindo, desembargador. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite e saúdo os telespectadores do Programa Entender Direito, da TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em especial aos coordenadores do programa, Tiago Mídia e a Samanta Peçanha, me colocam à disposição para debater o tema proposto. Nós que agradecemos. E nós também recebemos o analista judiciário Rodrigo Leite. Ele que também é autor e coautor de diversos livros jurídicos. Muito obrigada por aceitar conversar com a gente, doutor Rodrigo Leite. Olá, Samanta. Olá, Tiago. Olá, desembargador João Rebouças, com quem tenho a honra de trabalhar. É uma satisfação e uma honra participar desse programa, o Programa Entender Direito, do Superior Tribunal de Justiça, que presta relevantes serviços à sociedade. Estamos aqui para debater e aprender um pouco sobre esse tema tão importante. Ótimo. Vamos começar falando, então, da judicialização da saúde suplementar. Como isso afeta os serviços de saúde oferecidos pelas operadoras e como essa busca por direitos impacta também o judiciário? Podemos começar com o senhor, desembargador João Rebouças. É realmente, Samanta, a crescente judicialização de questões decorrentes dos contratos de plano de saúde atualmente é um grande problema enfrentado pelas operadoras e pelo judiciário. Esse elevado índice de litigância da saúde privada atinge direto ou indiretamente as relações contratuais de milhões de usuários, como todos sabemos, e isso conduz para o poder judiciário incontável litígio entre beneficiários dos planos e os planos e operadores de saúde. Essa judicialização, ao meu entender, exige redobrar da cautela da magistratura, pois apesar da garantia à saúde assegurada pela nossa Constituição Federal, a Constituição da República, não é prudente se transferir sem controle e o atendimento desse direito fundamental ao setor privado. E nós entendemos, e o nosso tribunal também, assim, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que o setor privado da saúde deve atuar apenas em caráter complementar. Esse é um entendimento que nós temos adotado em seguimento à orientação do Superior Tribunal. Professor Rodrigo Leite, e na sua opinião? Samanta, esse, como o desembargador João falou, esse impacto é sentido pelo judiciário, nós decidimos isso semanalmente, para você ter uma ideia, segundo dados do CNJ, de 2007 a 2018, o número de processos no Brasil cresceu 50%, e de processos envolvendo planos de saúde, esse número cresceu 130%, ou seja, a discussão acerca dos planos de saúde cresceu quase três vezes mais do que o número de processos, comparativamente aos processos judiciais. E também, segundo o número do CNJ, 30% dos processos que discutem direito do consumidor no Brasil versam sobre planos de saúde. Então, esse impacto no judiciário, como o desembargador disse, é o impacto de inúmeras, milhares, centenas de ações que o consumidor vai, em busca do judiciário, tentar obter seu direito, e isso também conta com impacto para o plano de saúde, porque esse custo, a manutenção desse equilíbrio econômico-atuarial entre o consumidor e o plano é repartido a partir do momento que existe essa inflação, essas altas demandas judiciais. Então, o plano de saúde reparte esse custo com os demais usuários. Então, gera um problema para o judiciário, que o judiciário tem que resolver, e também acaba gerando um problema, um ponto sensível para os usuários do plano de saúde e para o próprio plano. Para também registrar que, no nosso tribunal, a estatística apanha essa demanda a nível nacional, de que o número de distribuição de processos discutindo o plano de saúde em todos os seus aspectos de direitos dos usuários e da interferência do poder judiciário nesses contratos, tem realmente crescido de forma assustadora do óbito do Estado do Rio Grande do Norte. Professor Rodrigo, esses casos são sempre julgados pela ótica do direito do consumidor ou há legislações que podem ser somadas para alicerçar essas decisões? Bem, Tiago, os planos de saúde possuem uma lei própria, a Lei 9.656, de 1998. E, segundo o STJ, se aplica subsidiariamente o CDC. Então, existe o que a doutrina chama de diálogo das fontes. Existe a lei especial, que é a lei dos planos de saúde, e existe o CDC, e as normas são aplicadas em diálogo. naquilo que a lei do plano de saúde regular e for compatível com o CDC, ambas as leis são incidentes, né? Salvo nos contratos de autogestão, que o STJ entende, segundo a sua súmula 608, que não se aplica o CDC nesse caso. Mas, havendo compatibilidade, se aplica o CDC e as leis, e a lei dos planos de saúde. Caso a lei do plano de saúde, a Lei 9.656, traga uma disposição conflitante com o CDC, aí prevalecerá a lei especial. No caso, prevalecerá a lei do plano de saúde. Entrando agora no entendimento jurisprudencial relativo a contratos, mais precisamente sobre cláusulas contratuais que podem ser consideradas abusivas. O Superior Tribunal de Justiça tem, por exemplo, uma súmula, a de número 302, que considera abusivo o fato de a operadora de saúde estipular um prazo máximo de internação hospitalar do segurado. Desembargador João Rebouças, apesar de já ser um entendimento sumulado, ainda é recorrente esse tipo de abuso por parte das operadoras de planos de saúde? E como consequência as demandas acabam parando no judiciário para que haja uma solução? Realmente, apesar da súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça ser do ano 2004, lamentavelmente, atualmente, algumas operadoras ainda resistem no cumprimento do referido anunciado. E, em consequência desse descumprimento, o usuário, o usuário do plano de saúde, ele é obrigado a buscar o judiciário para obter a declaração de nulidade da cláusula contratual estabelecida sem observância de anudida súmula. Então, o judiciário vem decidido em sintonia com a dicção emanada do anunciado do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 302, e tem declarado sempre a nulidade dessa cláusula que prevê esse prazo de internação, que limita, que estipula o prazo máximo de internação. O judiciário, pelo menos aqui no âmbito do nosso tribunal, e na estrela dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, temos sempre declarado a nulidade e a abusividade desta cláusula. O STJ também tem outro enunciado sumular que trata da cláusula contratual que prevê a abusividade da carência maior que 24 horas para que o segurado comece a usar serviços de atendimento de urgência e emergência. Não é isso, professor Rodrigo? Exatamente, Tiago. A previsão de cláusulas de carência é possível, né? A própria lei, no artigo 12, traz algumas hipóteses de parto, de outras intervenções, e para os casos de emergência e urgência, esse prazo deve ser no máximo 24 horas. Então, se o plano de saúde trouxer um prazo para os casos de emergência e urgência acima desse prazo de 24 horas, essa cláusula é considerada abusiva, tal qual está previsto no artigo 12 da lei dos planos de saúde, e tal qual está estampado, cristalizado na súmula 597 do STJ. Um outro tema recorrente nos tribunais pelos julgamentos que a gente acompanha aqui no Superior Tribunal de Justiça é o reajuste nos valores das mensalidades. O STJ já fixou tese sob o rito dos recursos especiais repetitivos, com o tema 952, de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido. No entanto, essa tese estipulou algumas condições para isso. Você pode explicar para a gente quais são elas, professor Rodrigo? Como você disse, é possível que haja reajuste do plano de saúde em decorrência do aumento da faixa etária, até porque a partir do momento que a escala etária vai aumentando, os custos do plano de saúde vão se elevando e recaem naquilo que nós comentamos anteriormente. Esse custo é repartido com os demais. O STJ entendeu que é possível haver esse reajuste, mas, como você bem disse, trouxe condicionantes a isso. Quais são esses condicionantes? Primeiro, isso deve estar previsto no contrato, deve haver uma previsão contratual dizendo que esse reajuste vai ocorrer. Os planos de saúde devem respeitar os parâmetros dos órgãos regulatórios da AMS, por exemplo, e eles não podem trazer reajustes desarrassoados, aleatórios, e que fujam à base atuarial condigna com aquela situação, sendo o ônus do plano de saúde demonstrar quanto e por que está havendo aumento em determinado percentual. Então, é possível, sim, o aumento em decorrência da faixa etária, mais com essas três condicionantes de modo que não se torne excessivo para o idoso, geralmente é o idoso, ou para o consumidor de modo geral. Rodrigo, também é preciso que o contrato traga isso, essa previsão de reajuste de forma muito clara e expressa, e que sempre o usuário tem essa ciência da época do reajuste desse percentual que seja, como o Rodrigo falou já, seja justificado pelo plano de saúde. Exatamente, porque isso se consagra, o código traz vários princípios, entre eles, como o desembargador disse, o princípio da informação. Então, quanto mais clara a informação, melhor o contrato é formado e, às vezes, até um contrato mais claro evita até demandas judiciais, como o desembargador falou. Desembargador João Rebouças e qual a importância para os tribunais do país, assim também como para os jurisdicionados, de esses entendimentos do STJ serem julgados à luz dos recursos repetitivos? Os julgados à luz dos repetitivos do Superior Tribunal é de suma importância para os tribunais do país, tribunais federais e tribunais estaduais. O artigo 136 do processo 1º dispõe que, quando houver multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica à controvérsia, esse exame poderá ser realizado por amostragem. Então, sendo um recurso repetitivo, aquele que representa o grupo de recursos especiais que tem um fundamento em idêntica à questão de direito, a gente sempre discute isso, tem como objetivo viabilizar os princípios da duração razoável do processo, ou seja, a celeridade, porque você tem uma pré-visibilidade de julgamento, porque tem um recurso repetitivo afetado pelo Supremo Tribunal de Justiça, da isonomia de tratamento entre as partes, eu tenho aquela pré-visibilidade, porque você tratava de mal a anterior, parte que teve aquele mesmo problema que presteu o judiciário, e da segurança jurídica, a pré-visibilidade do julgamento, cuja tese fixada nesse repetitivo deve ser respeitada pelos tribunais estaduais e federais. É uma ferramenta que possibilita, ao meu sentir, julgamentos mais sérios e que tem como consequência a diminuição do acervo processual do judiciário. No meu entendimento, é uma ferramenta de suma importância e, lá que o Superior Tribunal de Justiça continue julgando à luz dos repetitivos, que serve muito para o nosso julgamento nos tribunais estaduais. Professor Rodrigo, e qual a sua avaliação sobre o julgamento desses casos à luz dos repetitivos? Concordo com o que o desembargador João Rebouças disse e, Tiago, é muito importante que o tribunal, o papel que o STJ tem desempenhado quanto a isso. Segundo o Código de Processo Civil, artigo 926, o sistema tem que ser unitário, tem que ter coerência e, como o desembargador João falou, previsibilidade. Não é possível que a mesma causa seja julgada de forma diferente pelo mesmo tribunal tribunal, digamos assim, e a submissão dos processos a recursos repetitivos traz segurança jurídica para o advogado, segurança jurídica para o juiz, segurança jurídica para nós que estamos trabalhando nos tribunais de justiça, porque aquela tese que o STJ fixou valerá para casos, milhares de casos idênticos. então, auxiliará o trabalho de todos e essa decisão possui efeito vinculante, né? Então, quanto mais o STJ decidir dessa forma, é mais, é salutar para o sistema como um todo, porque traz isonomia, traz unidades, traz coerência para a resolução dos processos. e também traz como consequência daquele assunto que nós debatemos no início do programa, às vezes o STJ ao simular determinada matéria ou ao julgar o tema como repetitivo, evita que as partes fiquem recorrendo de um tema que já está pacificado. Então, é uma medida muito salutar que o STJ tem feito ao longo dos anos, seguindo os princípios que o Código de Processo Civil tem fixado. É muito comum também, desembargador João Rebouças, casos de operadoras de saúde que rompem de forma unilateral o contrato de beneficiário que está em tratamento médico. Afinal, o consumidor é resguardado nessas hipóteses ou as empresas de planos de saúde têm legitimidade para agir assim? Esse é um tema muito sensível para o judiciário. Realmente, a lei de plano de saúde, que é a lei 9.656, todos conhecem, ela veda a suspensão ou a rescisão do contrato, salvo se houver fraude ou não pagamento de mensalidades por determinado tempo, salvo engano, 60 dias. Isso incide-se para os contratos individuais ou familiares. Essa distinção, inclusive, o Superior de Justiça faz isso com muita proficiência. E dos planos coletivos, que os planos coletivos do Superior Tribunal admite a rescisão bilateral e motivada, desde que é assegurado o direito dos beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico. Deve ser mantido o contrato até o final do tratamento. É mais ou menos isso que o nosso tribunal aqui acompanha, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça. em atenção aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, o que não é razoável, nem de bom senso, que um beneficiário de um plano de saúde esteja internado em um hospital e a operadora, unilateralmente e de forma imotivada, reacinda o contrato e deixe aquele usuário sem o atendimento médico e devido que ela contratou inicialmente. Nós temos mantido essa posição em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E eu aproveito para lembrar aqui também de um importante julgamento da terceira turma do STJ que ao analisar uma ação de anulação de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial decidiu que a operadora que optar pela não renovação do contrato com a pessoa jurídica que estão vinculados os beneficiários não têm obrigação de mantê-los em plano individual ou familiar quando não existir essa opção em sua carteira de serviços, não é? Mas se não me engano deve ser oferecido ao beneficiário a possibilidade de contratar um outro plano em cumprimento ou sem o cumprimento dos prazos de carência, correto desembargador? Correto, isso se chama de portabilidade, é permitido ao usuário essa portabilidade, ele iria para fazer a opção para um outro plano de saúde sem a exigência das carências de um plano inicial, de um plano novo, ele teria esse direito e o nosso tribunal também nesse sentido acompanha esse precedente do Supério da Justiça e dar esse direito e assegurar esse direito ao usuário. E ainda falando em plano coletivo, professor Rodrigo, o empregado demitido sem justa causa pode continuar em plano de saúde custeado exclusivamente pelo empregador? Nesse caso, Samanta, o pressuposto é que ele mantenha o vínculo empregatício, como ele foi demitido, nesse caso até mesmo sem justa causa, há o rompimento do vínculo empregatício. Então, o empregado que foi demitido ou está aposentado, a razão de ser a mesma, ele teve o vínculo rompido com o empregador, tanto o empregado demitido quanto o empregado aposentado, eles não fazem juiz a continuar com o plano de saúde custeado pelo empregador, porque houve um rompimento do vínculo empregatício das partes. Esse é o entendimento pacífico do STJ sobre a matéria. Bem, agora vamos falar sobre tratamentos médicos. Poderia explicar para a gente, desembargador João Rebouças, o que é o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar? É uma discussão no Poder Judiciário muito presente, que é esse rol de procedimentos e eventos em saúde, que estabelece de forma geral quem entra no site da NSB isso, a obrigatoriedade a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde para os chamados planos novos, que são discussões que a gente tem discutido, debatido com o Judiciário, que são comercializadas a partir de 2 de janeiro de 1999, e uma discussão também dos planos antigos, que são antes desse período. essa discussão é interessante, é por isso que o cidadão antes de contratar um plano de saúde é preciso que o usuário fique atento a isso, a esse tipo de cobertura essencial, que atenda às suas necessidades, a segmentação do plano, a composição das coberturas e referido ao rol de procedimentos, porque o rol de procedimentos é que assegura o direito do usuário pleitear junto ao Judiciário os tratamentos, as cirurgias, aquilo que ele necessitar. Tem que estar no rol. Esse rol é uma discussão se é exemplificativo, se ele é taxativo, mas sempre o Judiciário tem observado realmente o rol de procedimentos da Eventa Saúde e da Agência Nacional de Saúde suplementar. Então, não é todo tratamento que o plano de saúde tem a obrigação de custear, mesmo sendo indicado pelo médico que acompanha o paciente, professor Rodrigo? Essa é uma discussão que o STJ está travando, como o desembargador do João disse, se esse rol é taxativo ou não, ou não. O STJ sempre disse, decidiu que quem tem que determinar o tratamento do indivíduo é o médico e não o plano de saúde. Mas, a meu sentir, não é todo tratamento que o indivíduo faz juiz, até porque existem níveis, existem cartelas, existem vários contratos. Então, existem contratos estaduais, contratos nacionais, contratos até internacionais. Então, não é todo tratamento que o médico anui, concorda ou sugere que o indivíduo será submetido. A análise disso, penso eu, deve ser caso a caso. Analisar o contrato do indivíduo, analisar a abrangência do plano dele, analisar a doença a qual ele está enfrentando. Então, esses vários elementos devem ser enfrentados no caso concreto. O STJ sempre disse que cabe ao médico e não ao plano de saúde dizer qual tratamento deve ser seguido. Porém, penso eu, que esse entendimento deve ser cotejado com o tipo de contrato que o indivíduo possui. Se eu tenho um contrato de 200 reais, eu não posso ter, digamos, uma cobertura de um indivíduo que paga 2 mil, né? Então, acho que essa análise deve ser feita caso a caso. Então, não é todo procedimento ou tratamento que o indivíduo faz juiz, apesar de haver uma forte corrente que diz que, como o rol da ANS é taxativo, perdão, é exemplificativo, bastaria o médico indicar determinado procedimento e ele se encaixando ou não naquele rol, ele faria juiz. Mas penso eu que isso deve ser só pesado com o tipo de contrato que esse indivíduo possui. Em tese, na vigência do contrato, prevalece sempre a indicação do médico que assiste ao beneficiário. Isso, a indicação do médico é aquele que o contrato tem a ser inclusive na esteira da orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Como vocês mesmos adiantaram, a segunda sessão ainda vai pacificar esse assunto. Mas, qual tem sido o entendimento sobre essa questão? Predomina no STJ até final de 2019, esse tema era pacífico no STJ, que o rol de procedimentos da ANS era exemplificativo. No final de 2019, por um voto do ministro Luiz Felipe Salomão da quarta turma, a quarta turma começou a entender que o rol de procedimentos é taxativo. Então, ficamos com a terceira turma adotando o entendimento tradicional do tribunal que é exemplificativo e a quarta turma, a terceira turma dizendo que era exemplificativo e a quarta turma dizendo que era taxativo. Então, o tema foi submetido à segunda sessão que reúne os ministros da terceira e da quarta turmas e acredito eu que em 2022 o STJ irá se alimentar esse entendimento dizendo se é taxativo tal qual entende a quarta turma ou se é exemplificativo tal qual entende a terceira turma que é a posição tradicional de muitos anos que o tribunal vinha adotando. Desembargador João Rebouças e a operadora de saúde ela pode se recusar a custear um medicamento importado? Já veio essa é outra discussão interessante no âmbito do judiciário brasileiro. Ela pode se recusar nós entendemos modestamente inclusive na esteira de entendimento do Supério do Tribunal que ela pode recusar custear medicamento importado sem registro nacional na Anvisa. Após o registro o plano de saúde claro não pode recusar o tratamento de paciente com medicamento importado. Eu acho que salvo engano na segunda sessão do Supério do Tribunal de Justiça eu acho também que sistemática de recurso repetitivo decidiu que as operadoras do plano de saúde mais ou menos estão obrigadas a fornecer medicamentos não registrados na Anvisa. É o tema 990. Ah pronto é os 990 não é isso? Em 2020 é isso aí. Então é uma posição já consolidada no Supério do Tribunal de Justiça a autorização da Anvisa para importação excepcional de medicamento para os hospitais ou sob pressão médica é medida que embora não substituam o registro o superior entende também que dá direito ao beneficiário e o judiciário tem também acompanhado esse entendimento no sentido de que o beneficiário tem direito a esse medicamento e tem autorização excepcional mesmo sem ter o registro na Anvisa porque é uma corrente que discute a segurança sanitária do medicamento e tal mas o superior consolidou esse entendimento que embora se tratando de medicamento importado ainda não registrado pela Anvisa mas se tiver sua importação excepcionalmente autorizada pela agência nacional é obrigatória a cobertura pela operadora do plano de saúde e nós temos adotado esse entendimento na esteira dessa orientação jurisprudencial do superior tribunal de justiça é interessante que existe uma técnica de precedentes que faz distinções o correto a tese eles fixaram a tese 990 mas viram que em determinadas situações aquela tese não se amolda perfeitamente ao caso que está sendo julgado então por isso como o desembargador falou existe uma regra que é do tema 990 que o medicamento tem que estar registrado na Anvisa mas o STJ fez uma pequena distinção ou uma exceção dizendo que mesmo não registrado mas autorizado pela Anvisa também é possível admitir que o plano forneça esse medicamento e professor Rodrigo a gente observa que há muitos casos de litígios entre as operadoras e os insegurados sobre o tratamento da fertilização in vitro o judiciário já tem um posicionamento consolidado sobre isso? Sim tem Samanta recentemente o STJ pela sua segunda sessão e como eu disse aglutina os ministros que julgam essas matérias de direito privado que são a terceira e a quarta turmas a reunião deles compõe a segunda sessão os ministros entenderam que o tratamento de fertilização in vitro não é de obrigação de fornecimento ou de tratamento obrigatório pelos planos de saúde então eles compreenderam que o procedimento de fertilização in vitro era mais complexo que o de inseminação artificial e que se o de inseminação artificial não era de cobertura obrigatória que é um procedimento digamos mais simples o procedimento de fertilização in vitro que é um procedimento mais complexo também não seria então o plano não é obrigado a fornecer esse tratamento de fertilização in vitro segundo a posição do STJ tem um consolidado esse entendimento da sua jurisprudência no sentido da não obrigatoriedade dos planos de saúde quando o beneficiário busca essa fertilização in vitro isso é também matéria pacificada mas professor se eu não me engano o STJ já se pronunciou sobre procedimento de criopreservação de óvulos de paciente em tratamento quimioterápico não foi? foi exatamente Samanta nessa situação era uma paciente fértil que estava com câncer de mama e que iria submeter uma quimioterapia e que o STJ vai entender o que? poderia haver comprometimento da saúde e dos ovários dela então nessa situação específica para preservar a dignidade da paciente a fertilidade dela e a possibilidade dela construir uma família o STJ admitiu que nessa situação da paciente que se submete a um tratamento de câncer ela poderia congelar seus óvulos para serem utilizados ao final do tratamento isso aí foi eu acho que foi um julgamento no caso concreto em face das peculiaridades da paciente e do vamos dizer assim da doença que a cometeu exatamente exatamente bem e nesse contexto da pandemia que a gente ainda está vivendo o plano de saúde cobre todo tipo de atendimento decorrente da covid-19 a gente já tem aí algum posicionamento do judiciário sobre isso desembargador essa é outra matéria complicada viu vocês só tem perguntas aí de bolso não é fácil realmente a a covid ela chegou aí para criar esse esses fatos de planejamento de esse novo normal chamado novo normal e o judiciário tem determinado afastamento do prazo de carência em caso de urgência e emergência a prevalência do direito à saúde sobre os demais conforme inclusive a súmula a súmula 103 do superior do tribunal então faz esse momento de total excepcionalidade para os casos da covid sem distinção que são considerados urgentes já que a doença pode levar seu portador à morte e ao mesmo tempo colocar terceiros em risco o plano de saúde deve dar cobertura aos pacientes suspeitos ou efetivamente portadores do vírus eu acho que em face dessa excepcionalidade do momento o judiciário tem reconhecido a gravidade da pandemia e que os beneficiários contaminados ou suspeitos terão suspeito de ter contraído o vírus eles estão vamos dizer assim em estado de saúde considerado grave por isso necessitam de um atendimento de emergência e tem direito a cobertura do atendimento pelo operador isso nós temos aplicado e o superior sinaliza nesse sentido o direito ao chamado home care também é frequente nos processos judiciais não é professor Rodrigo o que mais tem sido alvo de discussões nas demandas judiciais relacionadas a essa questão exatamente Samanta como você disse é um tema também que nós enfrentamos aqui no tribunal do Rio Grande do Norte com muita frequência se considera que o home care tratamento domiciliar é um desdobramento segundo o STJ do tratamento hospitalar e que segundo informações dos planos de saúde acaba de certo modo até sendo mais econômico para o próprio plano e de certo modo mais confortável ou menos dolorido ou menos doloroso para os pacientes então o STJ tem entendido que isso é como eu disse um desdobramento do plano do tratamento hospitalar e que não pode ser a priori retirado dos contratos essa previsão não pode ser a priori o plano de saúde não pode retirar a priori do contrato se o médico indicar o tratamento home care o plano é obrigado a acolher esse tratamento já como debatemos antes o desembargador ressaltou que como eu falei quem diz o tratamento do indivíduo é o médico e não o plano então se o médico o especialista na matéria diz que aquele determinado indivíduo deve ficar em tratamento home care cabe ao plano cumprir essa indicação e também o STJ já decidiu que a incidência ou fornecimento do home care não necessita sequer estar previsto no contrato basta que o médico especialista na matéria considerando as características de cada caso verificando as peculiaridades daquele paciente indique o tratamento home care que não precisa estar no contrato para a sua implementação desembargador e em relação a cobertura pelo plano de saúde de medicamentos para uso domiciliar o STJ já se pronunciou sobre essa questão não é mesmo exato há uma discussão no judiciário que é oportuno que a gente traga aqui a balha é que às vezes esse medicamento para uso domiciliar o beneficiário às vezes pede por exemplo fraldas lençóis lenços gases e às vezes o poder judiciário fica com essa com essa dúvida de se isso vamos dizer se o tratamento domiciliar seria o mesmo tratamento feito em uma unidade hospitalar se o seria uma substituição e nesse nossos debates o superior tribunal através da quarta turma decidiu que o fornecimento de medicamento para uso domiciliar não está entre as obrigações legais mínimas das operadoras de plano de saúde aí ele fez uma ressalva nisso com muita sabedoria ressalvou os antineoplásicos orais e correlacionados a medicação aplicada de home care e os produtos listados pela agência nacional como de fornecimento obrigatório aí tem esse como de fornecimento obrigatório então é interessante que o usuário tenha essa ciência essa vamos dizer assim previamente que ele saiba dessa se houver essa necessidade de medicamentos para uso domiciliar ele tem essa limitação e com respeito à aplicação do pódio de defesa do consumidor nessa matéria e com estabelecimento que a sua interpretação sua interpretação deve levar em consideração o texto legal como um todo especialmente os objetivos da política nacional da relação de consumo então eu acho que esse essa orientação da quarta turma do superior está sendo seguida pelos demais tribunais e isso dá uma certa uniformidade nesse tema e professor Rodrigo em relação a medicamentos cuja base é a substância canabidiol extraída da planta canabis sativa conhecida como maconha qual tem sido o entendimento aplicado pelo STJ quanto a isso Samanta se descobriu que pessoas com epilepsia grave poderiam ter o quadro amenizado com o uso da substância extraída da folha da maconha então a partir de estudos sobre a matéria o tema foi levado ao judiciário e já chegou ao STJ e o STJ disse que os planos de saúde são obrigados a fornecerem o tratamento para pessoas com epilepsia de medicamentos cuja extração da substância seja retirada seja extraída da folha da maconha da canabis então o STJ diante de cada caso concreto tem admitido se demonstrado que isso é benéfico para o paciente desembargador e o judiciário costuma reconhecer dano moral nesses casos envolvendo o plano de saúde realmente como regra o judiciário reconhece a existência do dano moral nas hipóteses de recurso injustificado ou abusivo pela operadora de plano em autorizar tratamento para que estivesse legal ou contratualmente obrigada porque entende que isso é um comportamento abusivo agora com a evolução da jurisprudência a terceira turma do Supremo Tribunal de Justiça tem consolidado um entendimento que eu acho muito interessante e tem inclusive aplicado no nosso tribunal em que a recusa não é indevida e abusiva sendo possível afastar a presunção do dano moral quando a a negativa da operadora ela se baseia numa dúvida de interpretação de alguma causa contratual ou do rol que nós já discutimos anteriormente se é taxativo se é exemplificativo essa dúvida sendo razoável não da dano moral mas em regra o poder judiciário vou repetir na estrela dos precedentes pelo tribunal se a recusa é injustificada ou abusiva caracteriza e configura a obrigatoriedade da indenização por danos morais como o desembargador falou e também é um entendimento cristalizado no STJ o mero inadimplemento contratual não gera dano moral esse é um entendimento clássico do STJ quanto aos planos de saúde eles fazem essa distinção que o desembargador falou se houver uma dúvida razoável acerca da interpretação do contrato não inserirá dano moral mas se por outro lado o plano de saúde comete algum abuso haverá então é preciso analisar cada caso concreto para ver se houve dúvida razoável ou se a conduta do plano de saúde foi abusiva então é uma matéria que cabe realmente mas também é preciso ver o caso concreto Professor Rodrigo e nos casos de erro médico a operadora de plano de saúde também responde de maneira solidária pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços por estabelecimento ou um médico conveniado é Samanta esse também é um entendimento que o STJ construiu ao longo do tempo os indivíduos que estejam naquela cadeia de consumo no caso o médico no caso o hospital e no caso o plano de saúde respondem se houver erro médico o médico responde subjetivamente tem que se aferir dolo culpa da parte dele e o plano e o convênio o plano e o hospital responderão de forma objetiva se ficar demonstrado que da conduta do médico e anexo causal entre a conduta dele e o dano sofrido então se houver essa comprovação segundo o STJ existe responsabilidade entre os três entre o profissional médico entre o hospital e o plano de saúde conveniados desembargador e esse é o entendimento adotado também pelo seu tribunal é hoje nós temos é é mantido essa sintonia com a jurisprudência emanada do superior tribunal é no que diz respeito a esse tema é do de plano de saúde sobre a solidariedade médica de hospitais e conveniados nós temos mantido esse mesmo entendimento professor Rodrigo e em contratos nos quais há previsão contratual de coparticipação para determinado número excedente de consultas de sessão de fisioterapia por exemplo é possível ao consumidor exigir que a operadora custeie integralmente esses procedimentos nos contratos de coparticipação é possível que os planos a partir de determinadas sessões repartam esses custos com o consumidor nós dissemos no início o desembargador comentou que existe uma sâmula de número 302 que não limita o número de sessões a qual as quais o indivíduo será submetido mas nos planos de coparticipação é possível dada a característica desse plano em que os custos são repartidos é possível haver uma cláusula no contrato que a partir de determinadas sessões o consumidor o cliente o paciente arque com determinados custos nos planos de coparticipação isso é possível sim e no caso de paciente que precisa de próteses órteses ou aparelhos auditivos por exemplo o plano de saúde é obrigado a arcar com esses custos desembargador isso é um tema que também é muito sensível no âmbito do poder judiciário o superior tem orientado de forma hoje já consolidada é uma discussão que é muito é muito vamos dizer assim sutil que é o caso de próteses órteses e acessórios não ligados ao ato cirúrgico tem que saber isso há um julgamento do superior isso é interessante esse tema eu achei isso é que quando salvo engano o ministro Salomão ele foi num recurso especial ele disse que a operadora não tinha direito de fornecer o aparelho de amplificação sonora e tal externa prescrito pelo médico que acompanhava o paciente mais ou menos isso e ele disse que não tinha para o legal para isso aí ele foi mais além do julgamento ele registrou mais ou menos esse fato ele disse isso é como um paciente e um beneficiário do plano de saúde vai a um oftalmologista e o oftalmologista prescreve um óculos o plano de saúde não tem obrigação e obrigatoriedade de fornecer o óculos vamos dizer assim é uma deficiência visual que o paciente e o usuário beneficiado para a saúde tem mas o óculos não tem nenhuma correlação com o procedimento de cirurgia então não teria esse direito aqui eu acho que tem que ser analisado cada caso caso a caso caso concreto na minha concepção que hoje o superior orienta nesse sentido a terceira turma já determinou que o plano de saúde é a casa com a despesa da frente é uma segunda prótese eu acho que o paciente recebeu uma primeira prótese e ela não atendeu as necessidades dele e ele preiteou na justiça uma segunda prótese e o superior entendeu que ele tinha esse direito então assim eu acho que nesses aspectos deve ter o que sempre o caso concreto a análise de cada caso e claro em alguns a operadora vai ter a obrigação de fornecer a prótese a órtese ou os acessórios e noutros não e isso nós estamos sempre perfilhando o entendimento do superior de justiça professor Rodrigo algo a acrescentar concordo plenamente eu acho que esses processos de plano de saúde como eu falei tanto naqueles casos de dano moral quanto nesses casos de fornecimento de próteses é como acredito que seja como o desembargador disse é necessário que haja uma análise caso a caso ver se na situação de dano moral se a recusa foi legítima se não foi se foi abusiva se não foi e no caso do fornecimento de próteses se isso está previsto no contrato se não está se isso é um desdobramento natural da cirurgia que o indivíduo fez como a terceira turma entendeu que naquele caso era um desdobramento natural e em outros casos não será acho que é possível traçar um parâmetro mas é preciso também que se analise caso a caso desembargador e há hipóteses legais em que a operadora do plano de saúde ela é obrigada a custear despesas de acompanhantes de pacientes idosos o estatuto do idoso ele é uma lei que é muito importante para todos nós e que assegura esse vamos dizer assim esse direito ao ao idoso do acompanhamento principalmente o idoso que necessita desse acompanhamento e isso reflete também é a obrigatoriedade do plano de saúde ele determina refletindo na obrigatoriedade e o dever de pagar despesas hospitalares quando o acompanhante se faz necessário e a recomendação médica para isso o superior também tem esse entendimento professor Rodrigo alguma consideração sobre esse ponto eu só concordo com o entendimento que foi traçado porque o estatuto do idoso traz uma série de direitos fundamentais para o idoso nesse caso o acompanhante do idoso segundo o STJ faz juiz a ter sua sua refeição coberta pelo plano de saúde acho que a decisão concretiza o direito ao idoso a ter aquele tratamento e ao acompanhante ter acompanhado o idoso de forma mais digna de forma mais confortável digamos assim concordo para encerrarmos o nosso programa de hoje eu gostaria de ouvir a opinião de vocês que cuidados uma pessoa deve ter antes de escolher um plano de saúde podemos começar com o desembargador João Rebouças Samanta não é fácil não mas eu acho que assim eu vou tomar aqui a liberdade e pedir permissão a vocês para sugerir alguma eu acho que a primeira coisa é verificar se está contratando um plano de saúde que funciona bem que funciona como se fosse um seguro que você paga as mensalidades e depois pode usar o serviço mas seria mais ou menos vamos dizer assim esse tipo de funcionalidade deve conferir se a operadora e o plano de saúde são registrados na agência nacional de saúde suplementar para ter credibilidade para ter checar o valor da mensalidade a cobertura do plano a abrangência a rede credenciada tem tantas coisas período de carência que uns exige outros maiores outros menores eu acho que a credibilidade de mercado é uma coisa eu acho que o cidadão ao procurar o plano de saúde ele teria que pelo menos ter essas essas preocupações principalmente essa da da operadora ser registrada na na agência nacional de saúde eu acho que seria um grande um grande vamos dizer assim protocolo de credibilidade de confiança de que o plano ele ia atender o bem olha esses aspectos que nós discutimos aqui o rol cobertura abrangência a rede credenciada período de carência eu acho que dava pra dá pra ele ter menos aborrecimento e professor Rodrigo que dica que você pode dar para quem está nos acompanhando sobre a escolha do plano de saúde porque como o desembargador mesmo disse não é fácil não é fácil fazer essa escolha assim como também não é fácil às vezes escolher determinada telefonia etc mas os os conselhos que o desembargador deu concordo com todos eu acho que o indivíduo deve procurar verificar as faixas os tipos de contrato que aquele plano oferece ver a credibilidade daquele plano no mercado na sua cidade no seu estado verificar se ao contratar esse plano lhe oferece um hospital próprio se lhe oferece cobertura estadual regional nacional porque ele tem tem isso às vezes as pessoas viajam aí precisam de um plano e aquele plano que ele tem não atende naquele determinado estado que ele está viajando então isso é uma preocupação que o indivíduo pode eventualmente ter e isso que o desembargador falou verificar se esse plano oferece quais ou quantos médicos ele oferece se ele está cumpre os protocolos das agências reguladoras ANS Anvisa etc ver o corpo de médicos ver se ele tem um hospital próprio etc acho que esses são os conselhos primordiais para que o indivíduo realize a contratação de um plano de saúde ter essas precauções para que eventualmente não tenha raivas ou de sabores no futuro E a velha e boa indicação de quem já tem o plano gosta do plano também é válida né professor? É exatamente uma das formas também é essa a indicação de pessoas olha aquele plano é bom aquele plano não atende bem o hospital daquele plano não é bom o hospital é ruim etc eu acho que é esses conselhos que o embarrador deu e que eu também acabei complementando irão auxiliar as pessoas a escolher de modo mais seguro um plano de saúde que elas desejam contratar É isso e hoje você entendeu direito sobre a jurisprudência do STJ em relação aos planos de saúde nós conversamos com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte João Rebouças a quem eu agradeço todos os esclarecimentos na nossa conversa de hoje Samanta e Tiago para espectadores ouvintes o programa Entender Direito espero que tenha respondido dentro da expectativa do programa e que seja útil aos ouvintes é um programa de grande audiência espero ter correspondido à expectativa e me colocar sempre à disposição e agradecer renovar meus agradecimentos pelo honroso convite ao Tiago e a Samanta e dizer que sempre estamos à disposição para qualquer informação muito obrigado Com certeza foi muito esclarecedor desembargador agradecemos também a participação do analista judiciário Rodrigo Leite muito obrigado pela participação Obrigado Tiago obrigado Samanta obrigado ao meu professor e ao meu chefe desembargador João Rebouças com quem convivo diariamente tenho a honra de ter sido aluno foi muito gratificante debater esses temas que eu acho que são de utilidade pública os planos de saúde repercutem na vida de quase quase totalidade da não diria totalidade mas diria de que uns cerca de 45 milhões se não me engano de pessoas no Brasil gostaria de parabenizar pela iniciativa e agradecer a todos os ouvintes e telespectadores que irão assistir esse programa no futuro esperamos que tenhamos sido claros e estamos apostos para outros convites muito obrigado bem é isso pessoal antes de encerrar eu lembro a você que o Entender Direito está na programação da TV Justiça da Rádio Justiça e no canal do STJ no Youtube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência tchau 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 pessoal